A competição acirrada entre Joinville e Asoeva está além das quadras. Vários atletas dos dois times estão concorrendo pelos títulos de melhores da temporada. Na posição de ala, que é uma categoria dividida, temos o ala direito, Xuxa, disputando com Valdim, do Asoeva. Eu dependo dos meus companheiros para ganhar jogos, para fazer boas atuações. E, graças a Deus, pelo terceiro ano consecutivo, estou disputando a melhorala destro da Liga. Fico feliz, muito feliz, porque é um prêmio individual, mas acho que a primeira coisa que eu quero é o título da Liga Nacional, para levantar esse troféu. Nessa competição de veteranos, Valdim lembra das vidas que jogou com o Xuxa na seleção brasileira. Já fui eleito, acho que duas vezes, se eu não me engano. Estou concorrendo a terceira vez. Estou muito feliz. O Xuxa é um amigo que eu fiz no futsal. A gente não tem felicidade de jogar junto. E no clube, mas na seleção, a gente já se encontrou várias vezes. É um amigo meu, desejo boa sorte para ele. É que, como eu te falei, é uma votação aberta. A gente depende do público, né? E que vença o melhor. Por aqui, a expectativa é de um jogo muito difícil. A gente sabe que vai ser complicado, que é difícil jogar contra eles. Provaram que tiraram grandes equipes no caminho. Mas, se Deus quiser, essa final aí, acho que eu vou levar, hein, Valdim? Essa vai ficar para a gente aí. Desculpa aí, mas tem que ser nossa. Do outro lado, nos alas esquerdos, o cenário é igual. Mais uma disputa entre a sua Eva e João Evílio. Dessa vez, Jackson Samurai e Renatinho concorrem ao melhor ala esquerda da temporada de 2017. A gente sabe da dificuldade que é ser escolhido entre 19 equipes, né? Ter três, estar entre os três, na esquerda, entre os três melhores. Muito feliz. Eu já venho desde 2015, já, entre os três melhores. E espero que esse ano eu consiga conquistar esse feito. O adversário Renatinho também fala do reconhecimento da Liga. Chegar na final da Liga juntamente com a sua Eva, pensando já num pensamento coletivo e estar concorrendo ao melhor ala esquerda da Liga é, para mim, é de suma importância. Não só para mim, mas para a sua Eva também, para a minha carreira. Então a gente fica feliz com o reconhecimento, mas a gente espera que isso tudo possa vir em dobro, né? Com o título e, quem sabe, com o prêmio de melhor ala esquerda. O nosso time só cresceu durante a competição toda e eu acho que veio coroando essa final para nós. Acho que a nossa competição foi muito boa. Os times despontaram no final da temporada e todos querem fechar 2017 levando o título inédito para casa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.